Em todo tempo Deus é bom, em todo tempo Ele é fiel, a sua benignidade dura para sempre, a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor te diz assim, Ele tem cuidado de você, Ele tem ouvido o teu clamor, a tua oração, Ele tem ouvido o teu pedido de socorro. O Senhor te diz assim, eu sou o teu socorro presente nos momentos mais difíceis da tua vida. Nunca te desamparou, nunca te deixou só e por mais que muitas das vezes você achou que não iria conseguir, o Senhor fez com que você continuasse prosseguindo e vivesse tudo aquilo que antes era impossível aos teus olhos, pois você já contemplou milagres, você já viveu o extraordinário de Deus, pois quem vive jamais esquece. Muitas das vezes você pode até não querer reconhecer, mas o Senhor fez algo sobrenatural e sem explicação na tua vida. E muitas das vezes você até buscou explicação, mas o Senhor te diz assim, milagres extraordinários de Deus não se explica, apenas se vive. É testemunho para ser contado de que mãos do homem não fez, mas sim o poder do Senhor. Creia que grandes maravilhas você ainda viverá, pois o Senhor te escolheu e não foi para ser apenas mais um em meio à multidão. O Senhor te escolheu para fazer você ser grande em meio a tantos outros que tentaram diminuir você. Pois o Senhor vê em você o que ninguém mais consegue ver. O Senhor te conhece como ninguém mais conhece. Ele esquadrinha o teu coração e sabe o íntimo e profundo do teu coração. Somente Ele conhece quem você é de verdade. E Ele te diz, por mais que você duvide de você, da tua força, Ele sabe o quanto você é capaz. E somente Ele sabe e vê aonde você vai chegar, pois Ele te colocará em lugar de honra. Creia!